Gente, Três Lagoas é sede, viu, para os Jogos Escolares. O Israel Espíndola tem as informações pra gente. Iniciou na noite de quinta-feira, em Três Lagoas, os Jogos Escolares da Juventude. São atletas de 15 a 17 anos que irão competir em cinco modalidades. Ao todo, são 400 atletas de 22 municípios. Nesta edição, a Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul, a Fundesporte, selecionou times classificados na primeira etapa dos Jogos, em 2019. A infraestrutura e a receptividade foram fundamental para que o governo escolhesse a nossa cidade como sede dos Jogos, como destaca a gerente-geral da Fundesporte, Karina Pereira. A estrutura física aqui é excelente em Três Lagoas, tanto quadras como esse espaço da Arena Mix. Em momento de pandemia, é um lugar bem propício por ser aberto, e a gente não tem aglomeração. A estrutura física, as pessoas, recursos humanos aqui, tem um atendimento muito especial. Três Lagoas nos atendem muito bem. Atletas de 22 municípios do estado estão em Três Lagoas desde a última quinta-feira, competindo nos Jogos Escolares da Juventude, e tem movimentado a cidade no mundo esportivo até o próximo domingo. Estarão na disputa equipes masculino e feminino das cidades de Amambai, Aquidauana, Bonito, Carapó, Campo Grande, Chapadão do Sul, Dourados, Jardim, Nova Andradina, Paranaíba, Pedro Gomes, Ponta Porã, Rio Brilhante, Sonora e Três Lagoas. Os municípios são 22 municípios, mas cada modalidade são quatro equipes de cada modalidade, e naipe, então quatro feminino, quatro masculino de cada modalidade. O basquete 3x3 foram 13 municípios no masculino e sete no feminino. As competições acontecem no ginásio da Lagoa e no ginásio municipal de esporte Cacil da Acre Rocha. Por conta da pandemia, o público não será permitido durante as competições. São quatro modalidades, na verdade cinco, porque foi incluído o basquete 3x3, então são cinco modalidades, elas estarão sendo praticadas nas quadras da Lagoa, no ginásio municipal e na ABB.